Bom dia pra você, bem hoje vamos fazer mitagens eu acho, então se sentem bora lá, a gente vai subir essa ponte, spoiler não consegui. Peguei essa bicicleta pra fazer o serviço, que não deu certo como já disse. Veram? Decidi pegar uma moto, e ainda não deu certo. Veram? A esse ponto decidi passear por Sanfiero, uma cidade bem calma na moral. Já fiquei estressado, e esse é o fim do vídeo mano, eu sei que tu vai dizer que o vídeo ficou muito curto, mas não tenho mais vontade de fazer vídeos longos, pois já estou velho nessa plataforma chamada Youtube, se quiser vídeos bem longos vai no canal do meu amigo Tuad do Futuro, foi de Laquinha e me inspirei pra fazer esse novo nome do canal, aí Tuad te divulguei, agora tu me deve um pastel de carne, ou um hambúrguer. Ufa caramba esse foi o texto mais longo que digitei no voz da joeira, mas é isso falou e fui.